Como esse round virou deles, velho? Legal. Clica com a... Se a K não troca. Ele sabe, ele sabe, ó. Tem uma flashzinha. Se não clicar na bomba, ele não vem. Tá sem kit, vai ser. É, se não clicar na bomba, ele não vem, velho. Beleza! Caramba! Ó! É teu! Tela bonita, velho. Que round importante, velho. Cara, que round gigante, velho.